A ser estimada, que na Aruba nos usa mais de 30 milhões de sacos de plásticos. Diferente factor de uma terra se coloca em grande parte dos sacos também nos naturais. Do ar de pouco recurso na natural, nós temos que importar praticamente todo produto que vamos usar. No supermercado, por exemplo, nós podemos preparar a maioria dos produtos aqui que vamos empacar com plastic. Para o fim, nós temos que se acostumbrar com supermercado, tiendas e restaurantes e suministrar-nos com o exato necessário para usar o produto aqui. Entrando no 1 de Januário de 2017, nós estamos em vigor e lei para proibir todo tipo de plastico que é originalmente destinado a usar um dia. Isso aqui não conta somente para supermercado e minimarketing, mas para todo tipo de negócio. Na casa, a maioria de nós está usando para prelebar um pouco, etc. Perdão com o saco aqui por quase mil anos para desintegrar e o efeito de uso na casa é o mínimo. Qual é a consequência negativa com o saco de plastic aqui para trazer para nós? E não está um secreto que o Aruba sua economia está dependendo grandemente do turismo. Então, tem diferentes motivos para decidir o bingo e lei para proibir o saco aqui. A terra está com o cabrito, por exemplo, está comendo, ou o joan está comendo, qualquer outra coisa de nossa fauna, a gente está comendo também. E isso dá, com isso, consequência, para fallecer de lei. Então, esse é o motivo principal que a gente está empurrando para trazer para o bingo e lei aqui. Tem outro organismo, mais pequeno, então, se a gente tem comida dentro e saco de plastico a carne, a gente está comendo. Visitando diferentes áreas de nossa isla, nós podemos constatar que o turismo é muito afetado. Apesar do esforço para conscientizar o cidadão, para que o turismo seja mais fácil para buscar um área de mundo para tirar o sushi e assim que o turismo é ilegal. O governo, o turismo é muito ilegal para parar. Então, quando eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui para a água. Então, eu estou aqui para a água, para que o turismo é a água, para que o turismo é um cabrito. Então, quando eu estou aqui, o bebê, quem come um cabrito, eu estou aqui para a água. Eu estou aqui para a água. Eu estou aqui para a água, para que o turismo é muito ilegal. E a mim, ignorância, negligencia ou falta de informação é um custo seguro. Nós não conseguimos ir para a água aqui pensando que não tem falta ou que não tem problema com a situação em Tassina. Mas assim, os princípios, os produtos da água, eles não tem falta de água ou de fogo, mas tem aqui dentro do mundo. Então, eu tenho uma quantidade, eu tenho parte de campo ali. Eu tenho um vídeo largo em abril. Nós temos aqui uma outra forma, uma acumulação bastante grande de carros, de comida, de plástico, de bota de plástico e tudo o que nós temos aqui. Mas se tiver algum dia, quando está se pulando, aqui é a Islã de Rogers Beach. Aqui nós temos aqui uma limpeza, dentro de pouco, tudo o pará vai vir bruto, tudo o estérgio, que ela está em novas e em uma limpeza. Então ele é muito bem e sim. Nós somos um ambiente, um corpo como consciente, um corpo que todos os outros estão amados, tudo isso é muito bom para que eu venha. em nosso meio ambiente. A introdução da lei para eliminar um saco de plástico nos dá uma vantagem no termo de comparar com competência. Claro, o país é mais grande e nós, o que vivemos na Holanda, acabamos bem com o hábito de ir à tenda, ir ao supermercado com uma taz de plástico ou de um material duradero e vão notar esse uso de um saco de plástico. Pois, em diferentes países de um dos nossos visitantes, na nossa origina, tem um saco como costumbre. A outra roupa bonita, se a gente vai lá, ou o que seja, a roupa está em cima, ou na casa, então, não vai com ele. Então, para a roupa, tem uma festa, não tem alguma coisa atrás. Depois, um cachorro está bem, por exemplo, ele está arranjando um saco, ou por exemplo, tem uma festa com um saco de plástico. Então, mais atividade humana, mais restos estão aí, em algumas áreas. Um dia a área que tem mais atividade humana, está no centro da cidade. Aqui, nós podemos constatar diferentes sacos e outros tipos de sushi, dentro da plástico. Mas qual é a área na rua que está mais afetada? O que é a área na rua é grande. Um dano, por dia por dia, pegou-se de tanta quantidade de saco de antiplástica. Enfimente, o parque de Bosco, o que há de um dano, com quantidade de antiplástica. Ainda deixou-se de terra, na mangrove, porque é assim que, se nós não achamos, vamos focar em mangroves. Para que algum ching-meter tenha chegado a ser chamado Ground Zero, nós podemos notar mais um saco de plástico pegado na mangroça. Sin embargo, a área direitamente para a foda está completamente cobrada por centímetros de alto com o saco de plástico. O que acontece agora com o saco aqui pegado na mangroça? O que acontece agora com o saco de plástico pegado na mangroça? É um hábitat para a especie de juvenil de pesca. É muito importante. É um hábitat safe para nós. É prestecente para a plástico pegado na mangroça. É constrangente e é um hábitat para pesca e é em que é um acústante. É um hábitat de salão, não é entendido. Mas é um acústante para a política. É um acústante para a futbolismo. E o acústante é o começo do fuga. Porque o acústante é um acústante. Ou é um acústante, não é um acústante. E a quantidade de saco de plástico na esitio aqui é verdadeiramente impressionante e espantoso. Em algum lugar chega quase ao nosso dia. Um tempo depois, nós tomamos nota também de um grupo grande de cachorros que vivem dentro do mundo aqui. Mas o lugar aqui sempre estava com o sushi, ou o fogo e o saco de plástico e a berazinha. Eu já estou há 10 anos aqui em mangrove com vissões, com turistas ou sem turistas. E eu percebem muito diferente. Na os últimos 5 anos, é um aumento de fãs por ano. É porque o Furnsberg é maior e tudo vai para baixo. Tudo vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. E às vezes nós chegamos em lugares para baixo. E principalmente os turistas, que é muito raro. Os turistas são muito raro, porque eles só estão vendo as pessoas. na estrada, na estrada, na estrada, na estrada. E eles estão assustando. Eu tenho clientes que não vão voltar para Aruba. Não só não vão voltar para Aruba, mas também não vão voltar para Aruba, porque eles estão assustando o que mal é feito com o mundo. Na estrada, Mas, quando a nossa história acaba, passamos mais. Na realidade, é outra coisa. Nós temos diferentes tipos de animais que se confundem e não vamos com o saco de plástico e não vamos comer. Agora, nós temos pelo menos quatro tipos de tortuga. E não vamos comer, algum dia não vamos comer, o que não se chama um coal. Então, o saco de plástico parece ser um coal. O que está acontecendo com o animal que já tem um pedo plástico para dentro? Basicamente, duas coisas. Ou o trato digestivo do animal. Também pega. E é assim que mesmo com a comida, ou água, depois não passa. Ou se também morre de sed. Ou se também morre de hámar. Outra maneira de portar é que o pedo plástico que já tem um arranjo esquerdo. Se esse caso, isso causa daño na parte do animal. Então, o animal morre de uma infecção. Tudo é cruel. Mas é cruel mesmo. E é isso. O animal morre de uma infecção e葬ça, e também não sei o que o problema. É isso. A água morre de uma infecção. Isso é muito pior. Esse, acho que está bem wenha. E por causa disso, a gente não lembra que estava pronta. Tudo cria, fraco. E uma infecção, a gente vizendo do animal. Tudo bem, isso é muito bom. Agora, o mais importante de entender a história aqui é que a nossa geração está envenenando a próxima geração. Se você está em casa por fazer o link que você está colocando para ajudar a escapar o plástico para a mão, você vai precisar procurar e se você não tem uma melhor chance para fazer isso. Então, se você não tem o link aí, é muito fácil colocar algo para você. Essa é a responsabilidade da nossa geração para fazer a vida da nossa geração mais alta. Outra coisa que eu não me lembro, é que é perigoso para que o momento de plástico. O momento de plástico é dano, sem o que é. Então, com essa geração de energia que é toxic. E isso é mais pior se tem certa sala onde está a gente. Agora, a gente tem dióxida. Dóxida tem um nível muito alto sobre a nossa geração de energia. Então, nesse momento de um tipo de plástico, nós não conseguimos fazer isso aqui, mas isso é mal para mim. E o mesmo motivo é que o gás, quando o plástico saiu, isso traz o remédio para o remédio para o remédio para o remédio. Mas tantas coisas não mudam nos acostumbrados. O problema da sociedade pode existir. E durante o tamanho da nossa isla, a parte que sempre está aqui, ou de outro sushi, o que diz um passo mais para nos amar. Conhece por mudar a tendência aqui para um positivo? A introdução da lei é que o mestre vai mandar com a conscientização. E isso aqui é um exemplo que é esforço no quadro aí. A conscientização de nós jovens, a conscientização da escola também, mas também adultos, não é um exemplo de jovens também, e a conscientização de nós visitantes também. A educação é muito importante. Nós estamos sinceros com o que o que nos faz no passado não está bom, e com o que não pode pegar os nossos erros, que é muito importante. A dor de usar o saco não é usado, nós podemos evitar um dia falta com o nosso comité. Mas o que com o outro falta para nós virar a página e começar com uma isla mais limpa para a futura geração? A companhia também me manda esse senhal bem na companhia, sei que era um trabalhador, me dá querer um governo também, me manda esse senhal, tudo é empenado. Então, nós manda esse senhal para todos os turistas, não estão me avisando, não estão me avisando, não estão me. Tenho que compartilhar na mesa, assim na mesa, um cidadão, qualquer temporada, mas um cidadão responsável no nosso país. é muito importante. Talvez isso seja difícil imaginar uma limpa, mas isso fica para cada um de nós, para realizar um compromisso com nós mesmos e outras pessoas que estão aqui. Não saúde, mas também os animais, são muito perigados para nós mesmos. O que é bom para todos os dias nos apontar nos mesmos, que come a laga caído para flores sem recorrer, que come a laga bolabai 5 horas atrás. Está somente o dia que nós podemos contestar e perguntar aqui de uma maneira positiva, e nós podemos começar a melhorar nosso meio ambiente para um mais sano para o nosso mês, e mais ainda para a nossa futura geração. olha só para estar com um mundo para um mundo. Vamos lá para o nosso caminho! E aí Vamos lá! Amém.